A pré-temporada tá chegando com tudo, nós temos novos dragões, reworks em runas, novos itens, desafios e mais. Então vamos dar uma olhada em tudo que saiu hoje. Eu ia fazer um react ao vídeo do Riot, please, falando sobre as coisas, só que acabou dando erro, então vou fazer com posts da internet mesmo, porque fica mais fácil do que fingir uma reação. Então vamos lá, nós temos os novos dragões, eu vou usar os posts aqui, nós estamos na página do Ascari. Novos dragões, nós temos o Kimitech, o Kimitech na verdade, e o Hextech. O dragão Kimitech, ao matar, a equipe causa mais dano quando a vida estiver baixa. Lembrando que os outros dragões devem continuar. Alma, o campeão ao morrer, entrará em um modo zumbi, onde pode usar habilidades por alguns segundos. Esse dragão cria zona de camuflagem pelo mapa, é como ele muda o mapa. Você vai entrar, vai ter uma zona de camuflagem que você entra, você fica camuflado, tipo, é uma camuflagem em área. Cara, isso é muito OP pra Trindamere, imagina, você ganha mais dano quando sua vida estiver baixa, e você ainda volta pra bater, depois de morto. Esse efeito de morto é tipo o que a gente tem na alma do Ultimate Spellbook, né? Esse é o dragão. Esse, no caso, é o dragão Kimitech. E vamos dar uma olhada no outro dragão, o Hextech. Já o dragão Hextech, quando você matar ele, você ganha aceleração de habilidade adicional e velocidade de ataque pra sua equipe toda. A alma dos seus ataques ganha um efeito de lentidão. Esse dragão quer portar esse Hextech pelo mapa, você pode entrar e ir pra outro lugar. Tá, esse é o dragão, beleza? Esse aqui são os portais. Você entra e vai sair em outra parte do mapa. Olha que coisa bizarra, gente. Meu Deus, Hextech, o que você tá fazendo? Outra coisa boa de lembrar é que esse negócio de... esses efeitos de lentidão são que nem a Estética. Então, tipo, você bate e ele vai batendo que nem o efeito da antiga Estética, então deve dar Slow em área, né? É tipo o efeito de raiozinho, tá ligado? Vocês conhecem. Teremos também novos itens, né? Itens míticos, que a gente até falou aqui no canal, só pra relembrar pra vocês. Eu tô na parte do Bebé Brasil aqui porque ele soltou, mas a gente já tinha falado sobre isso. Um pra Subtanque, que ao imobilizar o inimigo, todos os inimigos próximos receberão dano extra, tipo uma máscara abissal mais forte, né? Bufada. E um mítico pra Mago, que garante resistência a dano que dura por alguns segundos ao ser atingido. Enquanto estiver com efeito ativo, ganhará aceleração de habilidade. Temos três, olha só, três novos itens lendários também, pra classes, né? Um pra Assassino, que concede aceleração de habilidade e reduz o tempo de recarga da Ultimate ao eliminar um inimigo. Provavelmente é um item de letalidade, né? Um item pra Tanque, esse item é de Mana, pra você ganhar Mana, porque tá meio escasso hoje em dia. Tanque Lendário dá vida adicional de acordo com a quantidade de Mana e gasta parte da Mana ao imobilizar o inimigo pra receber escudo. E também tem o item pra Magos, que ele não colocou aqui por algum motivo, né? Não tá aqui linkado. Que você ganha penetração mágica ao usar habilidades em inimigos que recentemente usaram escudo. Então é tipo um anti-escudo pros maguinhos. Pra terminar, nós vamos ver os desafios. Mas antes eu quero falar duas coisas que eu não vi ninguém postando. A gente tem mudanças em runas. Aprimoramento Glacial, que vai dar mais slow, né? Vai ser, acho que, mais consistente. Vamos ver como é que eles vão reformular isso pra dar mais slow na habilidade. E o Leto Tempo, que agora é Ritmo Fatal, isso, esse é o nome em BR, tava esquecendo. Que vai ser ajustado pra ficar melhor na árvore de precisão. Outra coisa é que os objetivos agora vão ter recompensas, vão ter bounties, que nem os campeões. Quando você tá atrás, fazer objetivo vai te dar mais gold, entende? Tipo, que nem funciona quando os campeões são muito fortes. Eles querem recompensar você fazer objetivo quando você tá atrás. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Vai estar no PBA em breve, mas sei lá, meio meme. Mas vamos pros desafios. Aqui, um novo jeito de mostrar o seu progresso no LoL. Eu tô aqui no LoL Scrat, né? Eles chegam no PBA em novembro e o sistema completo chega ao LoL no começo de janeiro. Nós temos aqui, os desafios serão cada vez maiores, mostrando seu legado e maestria. Aqui nós temos alguns, por exemplo, um monte de dano. Cause Y dano por minuto, tantas vezes no Aran. Aí você vai ganhar, você vai preencher, vai subir de nível, tipo, platina nisso aqui. Tá ligado? Vai ter esses meio que elinhos, assim, pra definir as suas habilidades. Queremos destacar não apenas seu ranking e maestria de campeão, como também os desafios. Eu acho que isso aqui fica muito poluído, na minha opinião. Não sei vocês. Cheio de coisa. Cara, sei lá, muito poluído pra mim. E com esses desafios é possível acompanhar e exibir todo o seu progresso. O que o desafio é? Ele é meio que um eterno. Só que não pra campeão, não especifico pra campeão. É pra tudo no jogo. Você não morreu no Aran? Ficou 20 partidas sem morrer no Aran? Tá lá o seu eterno de que morre pouco no Aran. Pra sua... Você tá muito dano com... Em certo... Tipo, em 10 minutos de jogo. Você farma isso tanto em 10 minutos de jogo. Então, tipo, é pra características gerais. É só conta do seu estilo de jogo e tal. Então, eu acho bem legal. Acho que vai bombar esse negócio de desafio aqui. É um eterno mais generalizado pra pessoa e não pro campeão. E é basicamente isso que significa. Nós vamos ter um dev sobre os modos de jogo. Você que sabe que os modos de jogo, culpa, né? Não vão voltar. Mas nós temos informações novas sobre os modos de jogo saindo ainda hoje. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Me fala aí o que você achou dessas mudanças. Porque tem muita coisa doida. Deixa seu like. E fui. Até mais.